Eu quero muito bem a Deus, mas foi uma alugada que ele fez com a gente, não precisava, não precisava. Então, o que ele tinha tinha um programa de governo, anistia, eleição direta, fim da tortura, liberdade de imprensa, a Assembleia Nacional Constituinte, ele tem um projeto, um plano de governo, que naquela fase ia ser uma coisa fantástica. Ele ia entrosar, ele representaria, ele faria isso, porque ele ia fazer o entrosamento de todos. E nós íamos no caminho, nós teríamos saído daquela fase e entrar na fase que todo mundo queria.